Presidente da Organização por Saudarão, Setehati Terate, PSHT, Baltazar Lemos Seixas, afirma, membros PSHT, nebalam nebemarsasinto e indonesia, ilegal. Tamané, Vice-Ministro do Interior, o submembro PSHT, nebemarsasinto e indonesia, tem que entregar, alto cumprir, quarentena. E a terça-feira, Vice-Ministro do Interior, CRAM, PNTL, o membro artemarsês, PSHT, nebemarsasinto e indonesia, o submembro PSHT, nebemarsasinto e indonesia, o submembro PSHT, nebemarsasinto e indonesia, tem que entregar, alto cumprir, quarentena. Pantanovi, nebemarsasna, ei preocupa sang mundial. Presidente Persaudaraan Setehati Terate, PSHT, Baltazar Lemos Seixas, considera membro PSHT, nebemarsasinto e indonesia, tambah lai hat heure anglesi líder PSHT Timor-Lesteanien. Aku tijdensi, aku maksir, aku bela swoje, aku tepatirin orang-masing, inché individual. Aku pasira, dia surpresa per analysts. Legenda Adriana Zanotto que sejam membros que estão em ilegais à fronteira ou que, em inglês, sinto PSAT, eles têm entregado ou cumprido a quarentena. Sejam membros que estão em ilegais à fronteira, a partir do manus, sejam membros que estão em ilegais à fronteira.